Oi, 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 vem a lutar, morrena, vem a lutar Oi, 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 oi Estrela morena do amor, vem a lutar, morrena, morrena Sempre mexe, é uma loucura, vem a lutar Eu me esqueci nessa letra, sempre mexe É uma loucura, morrena, vem a lutar, morrena Oi, 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 oi Estrela morena do amor, vem a lutar, mexe, é uma loucura Sim, é uma loucura, vem a lutar, morrena Oi, 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 oi. Bem, que a p Football do procure, vai! Oi, 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 oi!